Acontece no dia a dia mesmo de casa. Se pega fogo numa frigideira de óleo quente, como que vocês apagam? Não faço ideia. Joga água, né? Eu jogaria água. Vocês jogam água? Não pode. Sabe por quê? Porque no óleo quente, se você joga água, explode. Vocês podem procurar depois vídeo. Dá pra casa pros ares. É. Você pode jogar... Eu quase peguei... Pode ver vídeo na internet. Se vocês pegam... Até corpo de bombeiro faz normalmente esses testes. Pega o óleo muito quente. Se você joga água, como ela vai estar numa temperatura muito mais baixa, dá uma reação e causa uma espécie de explosão ali mesmo. Tá, mas como é que eu... Normalmente, o que o próprio corpo de bombeiros recomenda? Você pegar, obviamente, se você conseguir desligar o fogo pra evitar que aquilo continue aquecendo. E aí é pegar um pano, alguma toalha, molhar, tiro... Olha, o filme sabe, hein? E abafa. E abafa. Não faltou na aula de brigada de incêndio. É. É, eu também não faltei, mas eu não... Ou uma coisa que acho que a gente é muito a favor é você ter um extintor de incêndio em casa. Isso não é obrigatório, mas... É verdade, né? Nossa, é verdade, cara. É uma precaução, né? Tem no carro, mas o do carro, provavelmente... Não tem mais, não tem mais, né? Não é mais obrigatório. No carro, é. O meu carro eu sei que tem, mas não sei se vale ainda, porque tá lá faz tempo. Eu não ia ter visto o meu, mas... O seu carro tem, obviamente. É. Ah, não, o seu carro é muito novo, né? Você é bobo, né? É muito novo, então eu não levo. O meu é carro, o meu é o pangaré, velho. Você é bobo. É da época que precisava ter. É. Mas é importante. Mas sabe o que eu fiz uma vez? Seria que fosse o mesmo jeito. Você lembra quando eu fiz uma vez o que eu fiz? Cara, ó, mas é por Deus, viu, que... Ah lá. Ah, aí tem um exemplo, ó, tá vendo? O bombeiro ensinando. Tá com óleo, pegando fogo. Aí ele foi lá e apagou o fogo. É, acho que ele vai jogar água. Vai dar uma paulada. Ah lá. É, não. O cara... Seria o Aldo com três Red Bull na cabeça, filmando. Mentira, gente, isso aí não é a imagem do mundo empresarial da Global, não. Global faz imagem do mundo. Ah, e você vem com água? Olha, cara. Meu Deus, isso aqui não é qualquer evolução de fogo, não. Jesus. Meu Deus. Ô, isso aí na cozinha de casa já era. Aí você imagina. Já pega fogo até no vizinho. Meu Deus. A pessoa ali naquele momento meio de estresse, pânico, pega uma caneca d'água e joga. Mas a primeira coisa é água. Gente, a consciência, pra quem não sabia, tá sabendo agora. Parece que ele jogou gasolina ali, cara. Exatamente. Aham.